Salve amigos, Natan falando. Hoje eu vou mostrar para vocês três pequenos vídeos que nos foram enviados por pessoas que acreditam ter uma história sobrenatural. Mas antes de qualquer coisa, vai logo deixando aquele teu like pai d'égua. Não é inscrito no canal? Te inscreve mano e ativa o sininho das notificações. Bora pro vídeo. Sabe aquela água da lavagem de carne, de peixe ou de frango que normalmente se joga fora? Pois é, aqui no nosso estado existe uma cultura que diz que se você regar o pé de determinadas plantas, como por exemplo um tajá com essa água ou também com cachaça, vai despertar um espírito guardião adormecido na planta, que a partir de então passará a tomar conta de sua casa. Geralmente esse espírito se apresenta como um enorme índio ou um caboclo grande e forte. Para você ter uma ideia, todas as vezes que nós postamos alguma história envolvendo aparições dos espíritos do tajá, sempre tem um seguidor comentando sua experiência. Apesar de sua antiguidade, muitos paraenses ainda a utilizam. Este vídeo que você está vendo foi enviado por um seguidor para mostrar a técnica de despertar o espírito da planta. Apesar de sua antiguidade, muitos paraenses ainda a utilização do tajá, sempre tem um seguidor para mostrar a técnica de despertar o espírito da planta. A história deste vídeo é curiosa. O rapaz costumava tirar um cochilo dentro de uma sala que fica no trabalho dele em Belém. E sempre aconteciam coisas estranhas, segundo ele, enquanto ele estava lá. Aí, nesse dia, quando ele viu a gaveta abrindo sozinha, ele resolveu puxar o celular e filmar. Este último vídeo foi feito em Ipichuna, zona rural de Abaitetuba. A pessoa que o enviou conta que seu tio estava mostrando em um pequeno vídeo para os familiares as mudas de jambeiro que pretendia plantar próximo a um igarapé. Na hora, ninguém percebeu, mas depois, alguns familiares notaram um vulto usando o short vermelho que aparece bem ao fundo, próximo a uma árvore. Segundo o autor do vídeo, não havia ninguém com ele naquele momento, ele estava a mais de 500 metros de sua casa. Pessoas da família que assistiram ao vídeo acreditam que o vulto era uma assombração da mata. Plantar-se dois pés de jamba, dois, na beira do garapé, no dia do aniversário de Nazaré, que é o garapé nosso, que é a galera nossa pra cá, que tudo pra cá é nosso. E aí, o que você achou do vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários. Muito obrigado e até o próximo relato. Valeu!